Bem-vindos ao Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes. Olhem só quem está de volta. A PZ é a equipa do Desliguem os Telemóveis, o vosso programa de cinema na Engenharia Rádio e, segundo algumas pessoas, o melhor podcast aqui nesta célebre associação radiofónica. Sim, segundo algumas pessoas, o melhor podcast alguma vez emitido. Segundo algumas pessoas, a melhor coisa alguma vez emitida. É verdade. Nem vale a pena. Como já sabem, temos muitas coisinhas fresquinhas para vos falar e para comentar e vamos começar sem grandes rodeios por Pet Sematary. Já discutimos as diferenças gramaticais e ortográficas deste filme. No entanto, ainda não discutimos a parte cinematográfica. E eu não fui ver o filme. Tu foste. Não sei se me arrependo ou não de não ter ido. Não te precisas de arrepender muito. Eu acabei de me descalçar. Sim, por isso é que eu estava aqui a enganhar. A coisa vai ficar séria. Não, é assim, eu devo dizer. Nós passamos uma semaninha sem gravar. Eu já fui ver o filme há algum tempo. Não anotei muito os meus pensamentos, porque os meus pensamentos no fim do cinema eram um bocado de quero sair daqui. Estava constantemente a ver as horas. O filme não é assim tão mau, efetivamente. Não é. Já já vi pior. Mas não é grande coisa. É uma adaptação de Stephen King no sentido mais aborrecido que isso pode ser. Ou seja, entra, mais uma vez, It e Torre Negra. Está mais na parte de Torre Negra do espectro do que não parte It. Sim, está mais na parte de Torre Negra. Só que a Torre Negra, eu se visse, e se não soubesse... Ah, diz... Torre Negra. Dark Tower. É Dark Tower, não é? É. Torre Negra, é só estranho. E se visse, eu não sabia que era um livro de Stephen King, porque não parece. E se visse, eu só imaginaria aquilo como, pronto, um blockbuster flick gigante que tentaram fazer e correu muito mal e foi só uma salsalhada e, pronto. Mas o Pet Sematary parece um livro de Stephen King, um adaptado a um livro de Stephen King. E, sim, é a fracota. Não queria, assim, particularmente muita atmosfera. Não fiquei com muito medo, aliás, porque a primeira metade do filme consiste em animais maus. Tipo, há um gato com o pelo irriçado. Ai, ai, vou-te matar. Ai, olha, mas... Aquilo é um bocado laughable. Depois o ator principal, que eu, se eu não me engano, tento dizer o nome dele. Não é que seja difícil de dizer, mas eu não me estou a lembrar. Eu acho que é Jason Clarke. Jason Clarke. Jason Clarke, pronto. Eu não gosto desse ator, assumidamente. Não gosto. E, sem ser esse ator, eu não conhecia muito bem nenhum dos atores. A não ser um velhote que lá entra, que é o... É o pai... É o verdadeiro pai do Barney, não foi assim que aconteceu? John Litko? É esse, gajo. Não é, não é esse. Mas ele é conhecido a outras coisas também. Mas eu acho que é daí. Bem, whatever. Não... O cast não me puxou nada e não me fez nada para desconvencer. Os que eu não conhecia, prefiro não ficar a conhecer. O gajo que eu não gostava de Jason Clarke continua a não gostar dele. O cast faz um trabalho muito fraco. As duas crianças principais, que são os filhos do casal, também... Child acting cringe e mau. Desnecessário. A história... Assim, a primeira metade do filme é intragável. É mesmo má. Na segunda metade, eu não sabia o que ia acontecer. E eu já tinha visto os trailers. Ainda bem que eu não me lembrava dos trailers. Porque os trailers dizem quase tudo o que vão acontecer. Como? Mas se bem me lembro, os trailers não diziam quase nada. Davam uma premissa geral. Eu não sei se vamos ver o mesmo trailer. Mas eu conto saí do cinema. Disse... Ah, gostei que na segunda metade do filme acontecesse isto, que eu não estava à espera que acontecesse. E a minha namorada, com que eu fui ver o filme, vira-se para mim e diz... Isso se diz nos trailers. Eu, ai é. Eu não me lembrava. Ainda bem que eu não me lembrava. Senão, todo o pequeno elemento de surpresa e positivo que o filme tinha morria ali para mim. Mas pronto. Quando aconteceu, efetivamente, uma coisa que eu não vou dizer o quê, não dar spoiler... No filme, eu pensei... Pronto, ok. Isto é capaz de ir numa direção interessante. Foi um bocadinho, mas o filme já me tinha perdido por aí. E já não estava muito interessado. Eu estava mesmo a ver as horas um bocado, a ver quando é que aquilo acabava. Eu fui um bocadinho arrastado para o filme já. Eu preferia ter ido ver o Shazam. Mas, ok. É muito medíocre. O que eu achei quando vi o trailer pela primeira vez. Tu discordaste e disseste... Ah, isso tem potencialidade para ser interessante. Quando saíram os reviews, inicialmente, foram boas, efetivamente. Mas depois começaram a descer um bocado. Quando o filme saiu nationwide nos Estados Unidos. E pronto. E eu, mesmo assim, acho que são demasiado altas. O filme é muito medíocre. É um filme de terror um bocado fraco. Que parece que vem... Chega sequer a ser um filme de terror. Sim, porque não é outra coisa. Isto não é... Ok. Quanto muito é um suspense. Está a dizer que não é artístico o suficiente para não ser um filme de terror? Não, não, não. Não estou a dizer isso. Estou a dizer, tipo... Eu não poderia classificar como um filme de drama. Porque não tem conteúdo emocional suficiente. Não posso classificar como um filme de thriller. Porque não tem mistério e um plot tão bom. Então, assim... Portanto, vai para o terror por falta de algo melhor. Não é que metam muito medo. Mas pronto, tenta. O que eu ia dizer? Alguma coisa? Pet Sematary. Gatos. Gatos. Muitos gatos? Muitos gatos. E cães também. Gatos não é a única coisa. E depois mais coisas também. E descobriste porque é que escreve Pet Sematary ou Samatério de Animais? Ou porque está mal escrito. Há uma placa que aquilo é no meio de uma terriola e alguém escreveu mal. Pet Sematary. E ele, tipo, ah, escreveu mal, sabe disso? Eles sim, pronto, reconhecem isso ao meio do filme. Não é efetivamente como o Captain Marvel, que ficaste sem saber porque é Capitão Marvel e não Capitã. Pronto, mas é que eles explicam. Não, não tenho nada, não tenho muito a apontar. Ah, exato, o que eu ia dizer? Parece-me um filme que é, tipo, de meados dos anos 2000. É essa a qualidade de filmes de horror. Porque, agora, o terror sempre foi um género um bocado posto para o lado. Ah, ok, eu vejo terror para me assustar, mas não estou a esperar que o filme seja grande coisa. Mas, ultimamente, isso tem mudado muito, desde o início da década. Tem saído por filmes de horror, efetivamente, muito bom. Sim, e a última vaga de filmes de Stephen King tem quase que ajudado a mudar esse paradigma. Também, eu nem estava a falar disso. Estava mesmo a falar daqueles um bocadinho mais indie, mas isso também, exato. Porque esse filme se assemelha mais com esse, e é mesmo Stephen King. O It, eu sei que não é do Stephen King, mas é do género Stranger Things. É uma série, não é bem de terror, mas está no vibe. E, sim, saíram umas coisas, ultimamente, que têm... Sim, e como tu disseste, mesmo os filmes mais indie, o Get Out, por exemplo, e outros filmes, praticamente na mesma altura que eu acho, que agora já morreram um bocadinho, de filmes mais pequenos, mas de terror e de thriller. Sim, sim, sim. Tem vindo a crescer. E fala-se mais deles. E a A24, o estúdio, é sempre uma grande impulsionadora de terror bom. E, pronto, e mesmo a Blumhouse, que faz muita porcaria, também faz algumas coisas interessantes. Faz algumas coisas interessantes. O Us e o Get Out são deles. O Get Out não tenho certeza, mas o Us é. E o último Halloween... O Get Out também. O Get Out também, pronto. O Halloween também é deles, o último, que foi surpreendentemente bom. Eu achei, pelo menos. Quer dizer, é muito by the numbers, mas até brinca um bocadinho com a fórmula. Não sei, eu tenho-me habituado a terror bom, ultimamente. E agora vem-me esta coisa que parece tão antiquada. Não está mal executado. Está engraçadinho. O conceito é interessante. Mas, opá, somo tanto a filmes já antiquados, terror, e é tão batido. Sinto que, para os padrões que nós temos atualmente, não chega. Esta semana vais ver A Maldição da Mulher que Chora, lá como é que se chama, e depois falamos para a semana. Essa é outra história. O que também vai acontecer para esta semana já, de quarta para quinta-feira, vai ser a estreia de Vingadores Endgame. Sim, porque o título em português também é Endgame. Não muda do inglês. Mas mudou o Avengers para Vingadores. Sim. Sempre bem pensado. Então não era, os filmes antigos já eram Vingadores. Não eram Avengers, eles não podiam agora mudar para Avengers. Sem do nada. Mas era Infinity War, era Guerra do Infinito? Era Infinity War, não era? Não muda. Eu quero acreditar que nós não traduzimos para Guerra do Infinito. Não é em... Esquece. Percebe. Confundi-me. Bem. Temos que antecipar isto de alguma forma, porque é um evento tão grande que merece alguma atenção. Olha, eu estou um bocado desejoso que este filme venha. Primeiro porque quero saber qual é que vai acontecer. Já sei o que é que vais dizer. Para acabar os filmes da Marvel, é isso? Para mim, a seguida este chega. Eu vou ver... Aliás, eu já estou... Claramente, a Super Hero Fatigue já tinha chegado a mim, mas ainda não se tinha notado em efeitos de consumidor, porque eu continuava a ver os filmes todos no cinema. Agora notou-se. Eu não vi Captain Marvel no cinema. Já vou demasiado tarde para ver Shazam. Não vi... Houve um tamanho antes que eu não vi, que saiu lá para... Ant-Man? O Ant-Man and the Wasp. Mas isso também foi porque ele foi lançado muito mais tarde cá. Já começo a falhar alguns e são os menores. Pronto. É claro que não vou falhar o Endgame. Mas talvez já vá falhar o Spider-Man Far From Home. Não sei. Tem o Jake Gyllenhaal, que eu gosto muito. Portanto, talvez não. Mas... Que se calhar não tem, segundo teorias que eu já vi. Não tem? Mas ela parece um trailer. Foi uma teoria ridícula que eu ouvi na net. De que, afinal, o vilão do Jake Gyllenhaal não era a sério e era só uma coisa do trailer para tu achares que ia haver um filme do Spider-Man. Mas, na verdade, não vai haver. É uma teoria ridícula. Porque ele desapareceu, é? Sim, porque ele morre e... A teoria era basicamente esta. A Disney não ia fazer um filme em que... Spoilers. O Spider-Man morresse quando já tinha um filme anunciado a seguir. E, então, esse filme do Spider-Man era tudo bait. Era um filme falso para tu achares que ele ia viver, quando na verdade não vai. Com um trailer, inclusive? Com um trailer. Isso, parece-me longe demais. Mas, enfim... Há teorias para tudo. Sim, estou um bocado desejoso de ver este filme. Quero muito ver este filme. Quero passar ali as 3 horas e viver intensamente a Marvel. Quero ter um final satisfatório e dizer adeus às personagens e acabou. Já chega. Já chega. Eu quero que outro tipo de filmes... Tipo, agora os filmes que estão a dar é terror-comédia. E toda a gente vai ver terror-comédia e imagens ao cinema. É fantástico. Se liga. Pronto. Já acabou o teu rant sobre filmes super-heróis. Eu, sinceramente... Eu estava muito desejoso por este filme antes de ver o Infinity War. Só que eu gostei imenso do Infinity War. Mas agora olhando para trás, eu acho que... A maneira como resolveu o filme agora não me deixa com tantas expectativas. Porque... Para já eu gostei imenso do Infinity War. Enquanto filme super-heróis, enquanto filme da Marvel. E tudo aquilo que tinha sido a história para trás. Eu acho que acaba por ser um bom quase ponto final. Um ponto e vírgula muito importante na história. Um ponto e vírgula. Mas, se calhar por ter sido tão bom e ter dado aquilo que eu queria. Agora não tenho muitas expectativas para ele. Porque... Este filme vai ser a desfazer aquilo que o outro fez. E eu gosto deste lado da Marvel. De me deixar um bocadinho apreensivo. deste lado da Marvel. Que não é da Marvel porque nunca fez isto até agora. Sim, sim, sim. Eu gostaste dessa atitude. Eu também. Gostei. E neste filme vão-te fazer isso. Exatamente. É verdade. É verdade. Tens razão. Eu quero ver a conclusão. Mas sinto que todo o risco que foi tomado. Que foi o ano que nós andamos a segurar. Vai ser desfeito. Porque o Thanos não vai ganhar. Pode ganhar alguma coisa. Mas não vai dizer... Sim, mas mesmo que morram a maior parte das personagens, já sabes quem é que não vai morrer e vai morrer porque já fizeram a assistência no outro filme. Exatamente. E contratos e filmes que vão em futuro. Tipo, se eles matassem o Spider-Man, efetivamente, se essa teoria... Se matassem o ator e tudo. Eu não podia mesmo aparecer mais. Não, mas se matassem a personagem no Spider-Man, isso sim era agressivo. Algo que me surpreenderia. Que a Marvel nunca consegue fazer porque é um franchise. Que filmes individuais... Mas também para tomar esse risco seria agora. Porque já se nota claramente uma tendência para os filmes da Marvel decrescerem. Embora a Captain Marvel tenha tido muito sucesso na vida inteira. Sim, sim. E continua a ter. Mas acho que eles para arriscar tinha que ser agora. Porque podem simplesmente não fazer mais filmes, ou pelo menos deste universo, seguir a este. Ah pá, não sei. Estou esperando para ver como é que eles arrumam isto. São três horas também. Três horas e dois minutos. É uma coisa... Sim, isto vai ser uma aventura. Porque o Infinity War já foram para aí duas horas e meia, não é? Sim. E são três horas. Eu espero... Não me parece um filme... Ou se calhar isso é mais o que o Mark tem que mostrar. Não me parece um filme muito direcionado para batalhas e ação. Claro que vai ter. Eu acho que ser ao contrário. Porque eu lembro perfeitamente quando se eram os trailers do Infinity War. O Thanos também só apareceu no último trailer. Não era assim uma coisa. Ou pelo menos Lutas só apareceu no último trailer. E apareceu durante... E foi a personagem principal do filme. E as pessoas queixaram-se porque não precisavam nem de trailers nem de ação. Não queriam ter ação nos trailers para não saber o que é que ia acontecer. E ter sempre essa coisa. Eu acho que foi um bocado por aí. E o estúdio ouviu, simplesmente. E não fez isso nestes trailers. Porque é impossível teres um último filme que não seja só batalha. Sim, mas eu sinto que vai ser tipo... Três horas dá para fazer muita coisa. Vai ser hora e meia de resolução. Vai ser uma hora e meia um bocado de... Ok, vamos preparar a batalha que é sempre a coisa que eles fazem. Eu juro que eu gostava de ver um filme da Marvel só de política. De política, entre aspas, de eles a lidarem com o problema administrativamente. Tens um, e é horrível, que é o Civil War. O Civil War é isso. Mas eu gostei do Civil War. Eu não, ouve. Eu gosto, eu percebo o que estás a dizer. E o Infinity War foi um bocado o contrário. O Infinity War foi luta, luta, luta. Um bocado tipo, ah, vamos dividir-vos em grupinhos e fazer várias lutas. E eu gostei muito mais. Mas imagina, eu gosto de filmes onde eles peguem naquele universo estúpido deles e façam política disso. Tipo, percoelas de Star Wars. Onde metade se passa no cenário a dizer coisas parvas. Mas eu não vou tão longe quanto isso. Ah, mas eu gosto das percoelas, efetivamente. E gostava de ver mais esse lado. Não é um lado tão pancado. Eu sei que isso não vai acontecer. E eu vou continuar a gostar dos filmes da Marvel na mesma. E é isto. Espero sinceramente não me sentir desiludido depois de sair do filme. Ah, também. Mas vamos sempre sentir um bocadinho. Isso eu já sei. Se bem que eu estava à espera disso do Infinity War e tive exatamente o contrário. Mas já discutimos. Foi o único filme que fez alguma coisa. Quando vais a um jantar ou uma refeição qualquer. Imagina, um almoço de um casamento. E depois vem a comida. É muita comida. Mas é boa. E tu vais comendo. Depois há umas coisas que são melhores. Outras piores. Mas depois chegas ao buffet da sobremesa. E queres mesmo sentir cheio. E realizado naquela refeição. Sou eu neste filme. Mas a sobremesa nos casamentos... Tem isto muita variedade. Mas não necessariamente boa. Eu sei. Exato. E eu sinto que é a analogia perfeita. De facto. Em tudo. Pronto. Vamos lá ver. Em três horas dá para fazer muita coisa. Não vai ser por falta de tempo. Estou a ver uma teia de aranha ali em cima. Não sei. Continua. Continua. E não vai ser... Estás distraído pela teia de aranha. Estou um bocadinho. Eu estou a ver se fez a aranha. E não vai ser por falta de tempo. Portanto. Força. Os realizadores são os mesmos. Uma coisa é certa. Vai estourar a bilheteira. Sim. Só o sucesso da anteestreia. Exatamente. Já foi o filme que mais fez. E isso nos dois ou três primeiros dias. De pré-venda de bilhetes. Já foi o filme que mais dinheiro fez em pré-venda de bilhetes. De sempre. Nos três primeiros dias. Tu vais ver? Vou ver na anteestreia de facto. Eu também. Tu também. Exatamente. Portanto. Num lugares manhosos de lá. No Parque Nascente. Se quiserem dizer um olá. Ah. Eu vou para o mainho da sala. É no Maya Shopping. Temos que sofrer um bocadinho. Porque eu não sou tão rápido para conseguir no Norte. Mas. Para os nossos ouvintes do estrangeiro ou do sul. Isto são shoppings. Sendo que. Não sei se queres classificar os shoppings. Maya Shopping e Parque Nascente. Tendo em conta aquilo que são os shoppings na cidade do Porto. O Norte Shopping é tipo o Colombo. E o Mar Shopping é o Vasco da Gama. O Parque Nascente é tipo as Amoreiras. E o Maya Shopping. Desconheço mais shoppings. Eu queria dizer os armazéns de ciado. Mas esses são bonitos. Não. O Maya Shopping. O Maya Shopping é shopping terceiro ou quarta linha. Sim. Mas o Parque Nascente. O Parque Nascente é giro. É um bocadinho mal frequentado. O Parque Nascente tem cinemas muito bons. E eu vou continuar a dizer que Dolby Atmos é o melhor negócio para ver cinema de sempre. Nunca fui. Deixe-me experimentar. Pois acredito. Já fui ao 4DX do Gaia Shopping. A diferença entre aquilo e IMAX é quase só... Por favor não me matem. O tamanho da crá. Sim. O que mais aprecio no IMAX é o som. E é tipo metade do preço. Mas ninguém tem melhores cinemas que o Arábida. Atenção. Quando é para ir ver... Vai às salas do Atmos do Parque Nascente. Não fui. É verdade. Mas quando é para ver estes filmes tipo Avengers das salas do Arábida esquece que não são lugares marcados. Tens que estar lá duas horas antes do filme. Passa o aeroporto. Mas o Arábida tem a ousadia... Tem 20 salas primeiro e tem a ousadia de passar filmes que os outros estúdios não tem os... E mete-me um pi. Não tem os colhões de passar. É assim mesmo. Vais-me obrigar a por um pi aqui no meio. Já é tarde e nós temos de ir embora. Mas eu acho que isto vai passar. De por cima eu grito aí bem para o microfone. Para a semana cá estaremos para vos trazer a análise de Vingadores. Fim de jogo. Preparem-se para programa especial de duas horas. Estou a brincar. Estou a brincar. Não, acompanha-me em direto da sala de cinema. Está na altura de analisarmos os trailers desta semana. E vamos começar, para manter o hype, Star Wars The Rise of Skywalker. Sim, é o último filme desta trilogia de Star Wars. Já tem título. The Rise of Skywalker. Que eu, comparado com os outros títulos, eu não gosto nada deste. Porque é o primeiro que tem o nome. Mas este título deixa-te muito mais... Ah, mas os títulos de Star Wars normalmente são tão bons e tão pouco... Tão vagos, mas tão bons. Sim, também é verdade. E este é... Bem, falando do trailer. É um teaser. Não há muito para mostrar. Há boas cinematografias. Sim, isso sim. Pronto. Há um riso no fim. Portanto. Vamos pôr as cartas na mesa. Fala do teaser. Do riso. Há um riso no fim. O trailer é narrado na sua maioria pelo Luke. Skywalk, isto é. E no fim há um riso. E eu pensei. Ah, o riso é do Luke Skywalker. E depois eu pensei. Ui, será que o Luke vai estar mal? Pronto. Eu sei que o Luke... Não está. Ponto. Mas eu... Será que ele vai estar mal neste filme? Ou de alguma forma, tipo, voltar? Não faço ideia. Afinal, o riso não é do Luke. Depois de alguma pesquisa. E é, afinal, de uma personagem que está acreditada no IMDb. Ou augura-se. E há uma grande teoria que ele vai voltar a aparecer. Mas eu acho isso muito estranho. Que é o Imperador. O Palpatine. Tipo, o Imperador do sexto episódio. Aquele velhinho com o Rob. Mau. Que manda raios dos dedos. Sim, sim. Não sei. Acho um bocado estranho a inclusão dessa personagem. E desnecessária. Eu até gostava porque eu não gostei do... Como é que é o nome do nome dele? Do Snoke. Não gostei do Snoke. Gostei da cena onde eu... Sim, ok. Mas enquanto... Aquilo que é um bocado do céu. Tipo, ah, olha ali. O Snoke é tipo para o patino. Mas tem a cabeça grande. Sim, é um bocadinho. É verdade. Mas... Aliás, no fundo, não me mates. Isso é todo o Last Jedi. O quê? Não, desculpa. Força Awakens. Força Awakens, desculpa. O quê? O Snoke tem uma cabeça grande? Não. Do género. Ah, isto é personagem da trilogia original. Só que com ligeiras diferenças. Depois tem que ser uma parte do corpo que seria sempre grande. Ou a cabeça grande, ou as ancas grandes. Ok, está bem. É, eu apoio e sei que o Força Awakens é muito parecido com o... Ah, New Hope. New Hope. Mas... Mas eu gostei muito do filme não é mesmo. Still. Estou para ver onde é que isto vai dar. The Rise of Skywalker. O título, apesar de... Eu percebo o que tu dizes. Não fica tão no ouvido e não é tão misterioso. Não é tão misterioso porque é mais específico, mas... New Hope é um título excelente. Pois é. E são todos. E mesmo o dos últimos. The Force Awakens é um título excelente. Quer dizer, não. Há um título péssimo. The Phantom Menace. Ok. O que é? Mas eu... O que é ameaça fantasma? Alguma vez descobriste? O que é? E esse é o filme que está cheio de gibberish político que eu adoro. Com um Jar Jar Binks lá para o meio. Sabes que há uma teoria? E essa sim, bem forte. Que o Jar Jar Binks nas compoelas... É um Sith Lord? Sim. Conhece. Está familiarizado. E sabes que há uma série de coisas que analisam no primeiro filme que ele faz saltos imortais que não eram suposto uma criatura da espécie dele fazer, que só os jedais ou pessoas que usam a força conseguem fazer. E que ele era mesmo suposto ser... E opa, há mais umas coisas. Eu não sei. Há toda uma teoria que suporta isso muito bem que eu já li. E ele era suposto mesmo ser o vilão principal porque ele é original. Só que como houve um backlash enorme para ele no primeiro filme, George Lucas cancelou. Tanto é que ele desaparece drasticamente no segundo e no terceiro filme. No terceiro até morre. Sim. Ele desaparece tanto que foi claramente cortado. Enfim, eu não apoio 100% essa série, mas há coisas que fazem sentido. The Rise of Skywalker. O que eu estava a dizer. Que Skywalker? Tipo, qual é o Skywalker que nós ainda temos? Hum. Pois. É o... Não é? É que eu acho estranho. Depois do último filme. Depois do Last Jedi promover tanto aquela cena de género. Ai, a força de qualquer um. Tipo... Este miúdozinho órfão tem a força também. Ok, mas por outro lado também promoveu aquele lado de... Os teus pais não são ninguém. Não são ninguém. Não é por outro lado. Pelo mesmo lado. Pelo mesmo lado. Eu acho que o J.J. Abrams vem limpar essa porcaria. Porque eu não gostei muito disso no filme. Mas... Mas... O que é que querias? Os teus pais são Skywalker. Sim. E tu não estavas à espera. É isso? Eu estava à espera. Eu estaria à espera. Mas este... Eu não quero que o filme vá por aí. Eu quero. Isto é uma novela. Isto é uma novela. Que o C-3PO seja o filho de Skywalker. Qualquer coisa. Mas há algo que eu não esteja à espera. Querias que ela fosse... Porque eu lembro-me que havia duas teorias. Ou os pais dela não eram ninguém. Ela era filha do Luke. Mas havia uma teoria que eu adorava. Que era tipo aquela... Vamos tentar coordenar. É surpresa mas é família. Ela é neta do Obi-Wan. Gostas desta? Era preferível. Era engraçado. Mas não tinha nada a ver. Desculpa. Se ela for filha do Skywalker. É tão formulaico. Não. Mas imagina que ela é filha do Luke e da Leia. Pimba. Tens algo novo. Ok. Tipo Game of Thrones. Se ela fosse filha do Han Solo. Mas aí não... Algum sentido fazia. Não. Mas isso eu não sei. Eu sempre imaginei. Nas batalhas até no Last Jedi. Que eu estava sempre à espera que revelassem o Luke a teu pai. Eu sempre imagino quando ela está a lutar com o Kylo Ren. Que eles são primos. Porque se ela for filha do Luke. Sim. Eu sempre imagino. Ah é tipo é os primos a meterem-se uns com o outro. Eu estou sempre à espera dessa revelação. Mas sim. The Rise of Skywalker. Como não há Luke. Não há Leia. Tipo. A sério. Eu também não acho que a Leia aprende. Portanto. Não há ninguém. Não há Anakin. Eles podem... Mas quem traz o Imperador traz... Com aquela idade. E dado que ela já está viva. Eles não precisam de estar vivos para... Sim. Verdade. Verdade. Eu sei. Mas... Não há Anakin. Mas quem traz de volta o Imperador. Pode trazer de volta o ovozinho. Bem visto. Portanto. Ela é Skywalker. Ou é ela ou... Tu a ouviste aqui. Ela é filha do Yoda. Olha. Era interessante. Do Yoda e daquela general com o cabelo roxo. Do último filme. Ai Jesus. Rei Leão. Ah. Com licença. Outro trailer. Outro trailer. Olha. Não gostei do trailer. Vamos tentar não falar do óbvio que é. Porque fazer filmes de 2D com esta animação. 2D. Ah. Transformar filmes de 2D. Ok. O que é que tu achaste da animação? Mas esquecendo o facto de que isto não devia sequer ter 3 dimensões. Ok. Certo. Vou... Vou... Eu ia dizer. Vou ignorar a terceira dimensão. Mas também não posso fazer isso. Não. Está bem animado. Sem dúvida. Tipo. É boa a animação. Não tenho muito mais a dizer. É um bocado... É bom. Desculpa. Eu acho que eles gastaram o dinheiro todo. Sim. Na textura e fazer polinhos e não sei o que. E depois esqueceram-se da parte de como... Observar como os animais se mexem. Sim. Exatamente. Também. Concordo. Mas eles estão a falar e a cantar, Marco. Nunca vai ser muito natural. Mas... A animação está boa, mas é um bocado estranha para este tipo de filme. Parece muito séria. Sim. Parece muito austéria. E depois... Por exemplo. E é... Jungle Book se calhar funcionava um bocadinho melhor com isto. Mas mesmo assim... E é um bocadinho... A animação não só é um bocadinho séria, como é um bocadinho aborrecida. E é um bocadinho... As cores... Exato. A palete. Fica tudo deslavado. Exatamente. Isto está no meio da... Selva. Está cheio de animais. O... No meio da... Da savana. Está bem. Pronto. Eu percebes. Savana. Ai, tu é. No meio da... Eu sei os meus biomas. E... Não. Aquilo... Imagina. O original. O da animação. Está cheio de cor. Sim. E... Opa. Não é só porque os amigos gostam de ver cor. Aqui não podes fazer um leão anatomicamente correto e tens uma árvore roxa atrás. Não podes. Ora, lá está. Por isso é que... Não queria entrar por isto. Exato. Por isto. Mas não era suportista em primeiro lugar. Sim. Acho... É isso. Tu usaste a palavra certa ao bocado. Deslavado. E o que é que achaste do Timão e Pumba? Eu... Pronto. Chamei-te a atenção para isso. Desinteressantes. São personagens super divertidas. Especialmente o Pumba. Pensa um porco nos... Eles tiveram um filme só deles. Como assim? Praticamente. Não percebi. Não percebi. Eles tiveram um filme só deles. Eles tiveram um filme só deles mesmo. Tiveram mais do que um filme. E teve uma série do Disney Channel que era só deles. São personagens tão divertidas. Já agora, desculpa. É o meu filme do Rei Leão preferido. É o 3 ou 2. Que é só com ele. Eles têm um filme mesmo só deles. Mas têm um filme onde eles são proeminentes. Não é? Ou não? Ou não sei. Não sei muito bem. Mas se for é o 3. Não sei. O Pumba parecia um porco nojento que não apetece tocar. E normalmente o Pumba parece um fofo que eu quero abraçar. Ele dá para um... E assim. Como bicho. E aqui não. Parecia um porco. Sabes quando comes leitão? Sim. E vem a pele. E às vezes vem pelos na pele. E tu ficas tipo... Mas tu sabes que o javalista é em pelo, certo? Eu sei. Mas o da animação não tem pelo. Percebos? Ai pá. Não. Nojento. Parece um bocado de leitão nojento que me apetece deixar no lado do prato. Jesus. E pronto. É isto. Ainda há outro trailer para falar. E isto vem a descer. Vem claramente a descer. Sim. Projeto Gemini. Gemini. Não sei. Pronuncia ainda como quiseres. Exato. É um filme com Will Smith. Will Smiths. Sim. Dois Will Smiths. Como tu disseste. E muito bem. Isto seria muito melhor se fosse com Will Smith e com o filho. Mas infelizmente não é. Sim. Já tivemos o prazer de ter Shai Malone a fazer isso uma vez. Ai ai. Correu um bocadinho mal. É realizado por Ang Lee. Ah pá. Isto é que me surpreende. Sabes o que é que me fez lembrar? Lembras-te daquele filme que nós analisamos. O Yesterday. Ouvimos o trailer. Sim. Pronto. Que era do Danny Boyle. Que é um realizador também muito bem. Melhor que o Ang Lee. Mas isso surpreendeu-me por estar a embarcar num projeto super fuleiro e lameshas. Este Gemini Man não parece fuleiro e lameshas. Parece só mau. Parece um filme de Fox Life mas de crime. De crime? De ficção científica? Isto tem muito o ar de série tipo NCIS ou CSI. Aliás apareceu acreditado a algures no trailer o gajinho do CSI. O Jerry... Brookhammer. Mas parece muito fraco. Está filmado de uma maneira péssima. Como o Marco salentou enquanto estávamos a ver o trailer muito bem parece daqueles reenactment que se faz nos programas do Canal Story ou do National Geographic não. Tipo Canal Story. Sim. Discovery Channel. Discovery Channel. Exato. E... Desculpa. Só olhando para a foto que aparece no IMDB dá para perceber. É que tem uma profundidade de campo muito estranha. É que parece que são literalmente dois planos. Um dos atores e o outro fundo por trás e parece CGI. Parece que eles estão à frente de um fundo verde. É estranho. E a câmera é assim um bocado rápida. Parece um bocado de um jogo. A imagem está muito mal montada. Parece tudo alcalha. E cinzenta. É. Não... E o Ang Lee. Tipo. O Ang Lee fez a vida de Pi. Ok. Visualmente excelente. Fez o... Brokeback Mountain. Eu nunca vi o Brokeback Mountain. Visualmente. Esse tem outras coisas. Não. Fez o Crouching. Eu nunca sei dizer este titular. Crouching Tiger Hidden Dragon. Acho que é assim. Até o filme chinês de Marshall Larson que eu tenho que ouvir. Eu não gostei muito efetivamente. Mas tem tipo cenas fantásticas. E eles vão assim pela parede e começam a voar com facas. E é giro. Mas... Não sei o que é que faz-me lembrar. O Danny Volk se fez-me ter num projeto ridículo. Mas não tão ridículo quanto este. Porque o do Danny Volk tem alguma criatividade e pode correr bem. Apesar de não parecer pelo trailer. Porque se eu visse só o conceito dizia. Isto é giro. Agora este. Nem pelo conceito. E também pelo ator. Ah é. Quem é que escolhe o Will Smith agora? Sim. Ele não... Ele perdeu muito a credibilidade desde que fez aquela série de filmes. Collateral Beauty. Concussion. Suicide Squad. YouTube Rewind. Agora Aladdin. Pois é. Eu não me tinha lembro. Ah é. Pois é. Aladdin. E o YouTube Rewind. Eu não estou a pensar no mais recente. Ok. Tem fim de ficar pior. Mas tirando isso. Eu não consegui despremer nada deste filme. Eu não percebi qual era o... Há um... É tipo Homem Duplicado de Saramago. Mas... Ai uau. Eu já vi esse filme. Não li o livro. Mas vi o filme. Mas eu... Mas não dá para perceber o que é que se passa. Eles querem se matar um ou outro. Looper. Sim. Aliás. Porque um é mais novo do que o outro. Não é? Pelo menos parece. Parece. Pela capa. Olha. Lembrem-me de uma notícia. O cano. O line-up de cano. Que temos que falar também. É isto de adicionar coisas à emissão. Tem que ser assim. E pronto. Como acabou de crescer a nossa lista de coisas para falar. Temos que passar para o box office. E vamos começar pelo box office dos Estados Unidos. Onde surpreendentemente. Deixa-me dizer este título em inglês. Vai. The Curse of La Llorona. Em inglês quer dizer? Sim. Ok. É. É a maldição da mulher que chora. Com um orçamento de 9 milhões de dólares. Fez mais de 26 milhões de dólares. Só na sua primeira semana. Sim, senhor. É seguido de Shazam. Sem grande surpresa. Na sua terceira semana. Breakthrough abriu em terceiro. Desconheço que isto seja. Em quarto. Depois de subir dois lugares. Por alguma razão. Captain Marvel. E subir 5.7% também. Em quinto o Lidl. E em sexto. Lidl. Lidl. Free Us. Missing Link. E por fim. Hellboy. A fechar um box office de maior desilusão. Sim. Não houve muito dinheiro a ser feito. O Carse of La Llorona em primeiro. Não tenho muito a dizer. Também uma menção para After. Que fez pouco mais de 2 milhões de dólares na sua segunda semana. E está ainda assim em primeiro. Senhor. Eu por acaso estava a esperar que isso fosse um sucesso maior. Graças a Deus que não foi. Já em Portugal. Em primeiro. Por alguma razão. Continua Dumbo na sua quarta semana. Já fez 1 milhão e 300 mil euros. Como? Como? É que não teve sucesso lá fora. E aqui está a ter. Em segundo está After. Na sua segunda semana. E a abrir em terceiro. O que também não dá para perceber. Dado que abriu em primeiro. Nos Estados Unidos. A maldição da mulher que chora. Não sei se foi pelo pouco marketing. Por ser efetivamente um filme de terror. Hells. É do universo Conjuring. Portanto. Visto os sucessos que o Danan teve em Portugal. Eu acho que foi uma questão de marketing. Mas o Danan também. Exato. Era isso. O Danan teve muito mais marketing. Sim. Em quarto está Parque das Maravilhas. E em quinto Shazam. Vamos só destacar também até o décimo lugar. Está em sexto. O Cana Real Corgi. Em sétimo. Hellboy. Também a fazer muito mal em Portugal. Mr. Link abriu em oitavo lugar. Também a abrir temos o dia a seguir. Em nono lugar. E em décimo também na sua primeira semana. Um filme português. Quero-te tanto. Deixa-me só apontar que o Cana Real Corgi fez sensivelmente o dobro do Hellboy. Até agora. Procura só aí o Diamantino. Diamantino está em vigésimo. Pronto. Mas olha. 50 mil euros. E vê aí se os nossos ódiozinhos de estimação... Não voltaram a entrar a isso. Exatamente. Porque eles... O Bohemian Rhapsody e o A Star Is Born... Não. O A Star Is Born não é ódio. É o Bohemian Rhapsody. Não. Só está aqui Vice. The Favourite. The Favourite continua aqui. Surpreendente. Não consigo encontrar mais nada. Também dizer que Cana Real Corgi já fez mais dinheiro. Green Book continua em décimo menor. Ok. Vai lá. Green Book fez mais dinheiro do que Cana Real Corgi. E estamos falados em termos de box office. Temos que passar para as notícias. Vamos começar já para tirar isto da frente. Girl on the Train, ou seja, a rapariga no comboio, vai ter um remake indiano. E é isto. Ok. Eu não gostei nada do filme. Eu sei que nós discordamos um bocadinho aí. Não, houve. Eu também não gostei do filme. Não achei horrível. É muito parado. É muito... Sim, é para a Dottie. A performance da Emily Blunt que parece sempre esbogalhada um bocado muito... Sim, das piores performances dela que eu já vi. Sim, ela é uma boa triste. Mas eu não acho que a culpa tenha sido muito dela também. O filme já não era muito bom para começar. É aquele filme que... Ou seja, é aquele filme adaptado de um livro que as mulheres de meia-idade leem na praia. Muito bem. Portanto. Mas o Gone Girl também é. Que eu falei contigo há bocadinho. E efetivamente é um filme excelente. Mas lá está. É a diferença de ter David Fincher, um grande realizador, à frente do filme, como Gone Girl teve. Ou ter alguém como The Girl on the Train teve, que eu não me faço ideia quem seja. Can. 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 Saiu... Fala tudo isto. Eu não... Portanto, Can. Saiu o line-up oficial. Muito esperado já há muito tempo. Mas houve um bocadinho de desilusões. Na seleção... E vou falar mais desta, se eu encontrar. Porque, por alguma razão, Can decidiu-me pôr as curta-metragens primeiro. Uau! Não, espera aí. É só carregar aqui, não é? Sim. Espera aí, espera aí. Procurando, procurando. 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 Está aí. Muito bem. Proficialismo. Ok, ok. Já vai. Na competição, portanto. Havia um filme que se esperava bastante que entrasse aqui, que não entrou, que era Tarantino. Vou-se apontar na Time in Hollywood. Não se esperava bastante, mas apaculava-se. Pelo menos fora de competição, se calhar. Sim, mas nada, zero. Não vai entrar. Roubei. O júri... O júri de Cannes disse que viu partes do filme, ou não sei se viu o filme inteiro até, mas disse que ainda não estava pronto, mas que estava excelente. Ok, maravilha. Ainda bem. Calma-se. A abrir o festival está The Dead on Tie, de Jim Jarmus. Eu já estava curioso para ver esse filme, porque Jim Jarmus foi um realizador que faz sempre filmes mais calminhos, um bocado. O último filme que fez foi com o Adam Driver. Sim. Portanto, o Kylo Ren, para quem não é tão... Versado, um filme chamado Patterson, onde ele é um condutor de autocarro que também escreve poemas, e é a vida dele, numa cidade que também se chama Patterson, com mulher. Ele escreve poemas e encontra outros poetas e uma menina pequenina. Opa, é um filme super bonito, A Fortempo de Chorar. E ele faz filmes, assim, muito poéticos sobre a vida, sobre o convívio, sobre... E agora vai fazer uma comédia-terror de zombis, que é este filme. E eu achei... Também com o Adam Driver, com o Elanco de Caraças. E eu, pronto, quero só ver este filme por pura curiosidade. Depois, assim, destacando uma coisa ou outra. Temos um filme do Pedro Almodovar. Eu não conheço o filme, mas eu gosto muito do Pedro Almodovar, portanto estou a confiar. É verdade. Estavas à espera que gostasse Pedro Almodovar? Estava. Eu não. Tu gostaste do... Todas as Loves Saber? Não, mas não tem nada a ver. Vá. Outro filme que eu também já ando a micar há muito tempo, que eu não faço ideia sobre o que seja. Este, por favor, diz-me que é este, para teres que dizer este nome. É esse. Ai, mas eu chamo-lhe Parasite. Não, não, diz o título original. Ok, o título original é Ji-San-Chung. Ji-San-Chung. E se passa o nome de qualquer coisa que vem no sushi à parte? Ai, sim, sim, tem uma folhinha de... Tem o nome de Cha. Cha. Cha, exatamente. Cha. Pronto, é um filme do... E agora, desculpem-me, porque eu, quando é os rurianos, nunca sei se diz primeiro o apelido ou primeiro o nome. Eles trocam sempre. Diz Bong Joon-Ho. Bong Joon-Ho. Que é o realizador de Snowpiercer e Okia. É, opa, é um grande realizador e ele faz muito bem mistério, mas mete comédia lá para o meio, ele balança isso muito bem e faz sempre personagens muito estranhas e esquisitas e peculiares, como os coreanos gostam de fazer. É um excelente realizador. E pronto, vai fazer este filme que eu não sei sobre o que é que é, mas estou curioso. Destacando mais uma ou outra, temos um filme do... Diz, diz. Não queres destacar a Lajli? Lajli? Desconheço. Com um filme chamado Le Miserrabe. Le Miserrabe. Desconheço o que seja. Espero que não seja mais... Mais outro remake. Espero que eu gostei do último, Miserrabe. Temos o filme de Xavier Dolá, Matiá e Maxime, que depois do último filme dele que estreou em Toronto, que foi um Misfire gigante, eu ainda não o vi, quero ver. Pronto, vem com este filme a Cannes. Eu gosto muito, muito, muito deste realizador. Ele é um menino prodígio, porque ele tipo com 28 anos já foi... Eu não sei, ele não tem 28 anos, mas quando tinha 28 anos já tinha ido tipo 5 vezes a Cannes. É o gajo é um gênio. É muito piroso também como realizador, mas eu gosto dele. É tipo um Zack Snyder artístico, porque ele adora fazer cenas em slow motion com música por trás, mas imagina, em vez de serem batalhas, são alguém a assumir-se como homossexual ou whatever, mas é muito bom. Depois tens, para destacar também, Vendo, Vendo, Vendo... Procura! O Ken Loach vai com o filme, whatever. Olha, Cleber Mendonça Filho sou a portuguesa brasileira. É brasileiro, sim senhor. Já vou aí. Terence Malek, que é o realizador provavelmente mais conhecido das pessoas que aqui vai. Marcos, não conheces? Árvore da Vida, certo? Obrigado. Vem com qualquer coisa chamado A Hidden Life, que tem 3 horas. Pumba! E que, portanto, vai ser um projeto... Ele é um realizador muito pouco prolific. Ele lançou muitos poucos filmes na carreira. Mas, ultimamente, ele lançou tipo 5 filmes em 7 anos. E são todos do género Árvore da Vida. Eu adorei o Árvore da Vida. Todos os outros que são do género da Árvore da Vida são mal reais. São tipo muito, muito pertenciosos. E eu penso que este com 3 horas vai ser alguma coisa do género. Depois, a última coisa é só isso sim. Cleber Mendonça Filho. Ele veio a Cannes há 3 anos atrás, em 2016, com Aquários. Um filme com a Sónia Braga como a principal. Ganhou a melhor atriz em Cannes. E muito, muito bem ganho. Eu tinha-lhe dado a porcaria do Oscar. A gaja faz uma performance fantástica. E o filme é muito, muito bom. Portanto, eu estou a ver o que é que o Cleber Mendonça Filho faz agora. Uma coisa chamada Vá Curau. Não faço ideia. Temos o Ansarretão Regarra. Vou passar isto à frente, porque é um prêmio que não... Fora da competição também vai passar Rocketman. O filme do Elton John. Dá para perceber. Não é lugar... E depois temos um filme chamado Diago Maradona. Sobre quem? Lionel Messi. E depois também destacar que não está aqui, mas acho que é para a seleção da Semana dos Críticos, da Câmara d'Or. Um filme que eu vi ontem que se chama Vivarium, eu penso. Um filme de ficção científica com o Jesse Eisenberg, que não parece ter lugar nenhum em Cannes, mas que eu adorei e parece-me interessante ver. Opa, vão pesquisar Vivarium, eu já não me lembro do conceito, mas parecia muito interessante e a imagem de capa no IMDB muito fixa é ele e uma mulher e eles estão os dois a sograr um bebê numa espécie de uma tempestade e o Jesse Eisenberg tem barba. Opa, não é um filme que tem lugar em Cannes, mas vai, portanto, eu tento saber. Muito bem. Foi tipo, uou, tudo o que eu consegui meter aqui de Cannes. Um bocado. Também, o que eu vi aqui ao bocado, vai haver um filme no Uncertain Regarde. Oui. Eu passei-se um bocadinho à frente, porque eu estive a ver e não conhecia assim muito. Que é baseado num livro brasileiro, que é A Vida Invisível de Euridice. Euridice. Euridice, que desconheço. Também não conhecia. Mas, olha, já que estamos aqui... Foi obra de pesquisa. Diz. Já que estamos aqui no... Estou a ver se conheço alguma coisa. Também há o Quiard de Oliver Lacks. Ah, é o Quiard. O Quiard. Estás a partir do princípio que é brasileiro. Sim, acho que se fosse portuguesa tinha havido mais press. Não, olha, não conheço nada do Uncertain Regarde. Mas, do que eu tenho visto nos últimos anos, eu costumo gostar mais do vencedor do Uncertain Regarde do que o da Palme d'Or. Não quer explicar qual é a diferença? Ah pá, a Palme d'Or é mais importante. E os filmes que estão em competição para a Palme d'Or, normalmente são do maior gabarito dos que estão para o Uncertain Regarde. Só que na Palme d'Or tens... Na competição, aliás, desculpa. Tens três prémios. Tens a Palme d'Or e agora vamos lixar. Tens o grande prémio do júri e tens outros qualquer. É no fundo, é um terceiro, segundo e primeiro lugar. E a Palme d'Or é o primeiro lugar. Elas é que dão nomes estranhos. E normalmente a Palme d'Or costuma ser dos piores, porque costuma ser o mais consensual e chato. Por acaso, há dois anos atrás, ganhou o The Square, um filme sueco fantástico. Aí ganhou muito bem. Mas fora isso, são filmes um bocado. E, portanto, eu... Mas é super interessante, porque esta seleção de Cannes, da competição, tem sempre filmes péssimos e tem sempre filmes brilhantes. É uma seleção... O que me leva a pensar, eles só selecionam os filmes por causa do nome ou alguém que os vê. Já vieram para aqui filmes horríveis, Marco. Não estás a perceber que tinham realizadores conhecidos. Vêm para aqui filmes do mais estranho que há e muito maus, às vezes. Aliás, o Jean-Luc Audard, que é um realizador de enorme gabarito, que Cannes adora, agora leva aqui filmes que são estranhíssimos. Eu, ultimamente, tenho filmes estranhíssimos que ninguém percebe. Claramente só estão lá porque o Jean-Luc Audard, o que me leva a pensar. Alguém viu estes filmes antes? Bem. Sabes que eu nunca falei sobre Cannes no programa e agora é uma explosão de sentimentos. Eu gosto muito de Cannes. Está encerrado o rant sobre Cannes. E falta destacar os filmes que vão estrear para a semana em Portugal. Temos Buena Vista Social Club. Mas mais importante do que isso, temos Teen Spirit. Conquista o som. Conquista o som. Eu não conhecia esse subtítulo. O som com... Eu sonho. Podia ser, porque é um filme sobre a música. Podia ser Conquista o som. Não, é Conquista o sonho. Já faz mais sentido. E como é óbvio, Vingadores, Endgame, tu disseste-me que estavas minimamente interessado no Teen Spirit. Ah pá, sabes porquê? Faz-me lembrar um bocadinho o Vox Luxe, sabes? Sim. Mas bem mais mainstream. Faz-me lembrar também um bocadinho o Neon Demon, não sei se conhece porquê. É com a mesma atriz. Ah pá, é um filme onde ela é uma modelo e também... Primeiro o Teen Spirit, a capa é Neon. Pronto, bastante. Tem letras em Neon e é com tons de Neon, portanto. Faz-me lembrar um bocadinho e são dois filmes que eu até gostei. Não sei, parece-me interessante. Eu gosto desses filmes de... Ah, tens uma... Tens alguém inocente, normal, que ascende a um tipo qualquer de estatuto mais importante e depois fica louco e psicótico. Não me parece que seja tanto isso. Aliás, porque eu já ouvi dizer que era uma história bem mais linear, tipo A Star Is Born, só que um bocadinho mais dark, mas não muito. Portanto, e não ouvi reviews muito boas. Mas eu gosto de Elle Fanning. É uma boa atriz. Muito bem. Fica aqui a antecipação para a próxima semana e nós também estaremos de volta. Em princípio, acho eu, acho que não vamos... Não tenho-se a ano falecer. E pronto. E é isto, Fufus. Espero que tenham gostado. Fufus. E está uma honra. Tenho que tratar bem os ouvintes. Um pouco do que temos. Exato. Já sabem, podem voltar assim que quiserem a ligar os vossos telemóveis. Engenharia Rádio. As grandes músicas tocam aqui. E aí E aí E aí E aí